Fala galera, estamos de volta com Plants vs Zombies Garden Warfare E bora matar alguns zumbis Essa planta metálica bate forte mais pela quantidade de tiros, se você somar todos os tiros dá uma quantidade de dano muito grande Bala, velho, é uma zona Fica, ó o maluco brincando de esconde-esconde, volta aqui maluco Papei um frag ali, hein Aff, caraca maluco, um de vida Caraca Ah, que mentira, assistência não Cinco, hein Ah, zoou, hein Tira minha sequência Toma Toma Pega, toma Caraca maluco, dois de frente Toma Aff, ferrou, recarrega Caraca Caraca Aê A galera toda ali, hein Ó, tá um feio picante, toma Toma Dois pro saco Três Ah, já era esse aqui, quer ver Caraca Cinco, mano, bora Caraca Ah, a galera saiu toda dali Tá todo mundo morto já Opa, hein Seis Caraca, dois de vida Cê tá louco Sete Vamos nessa Ah, que mentira, velho Bora lá, hein Limpa geral, limpa Toma um feijãozinho, toma Vai levar, levou Que é um bom lugar, hein Pegar esse maluco aqui, ó Já era Aparece aí Ah Feio Nossa, o maluco errou Bom, é isso aí, galera Valeu e até a próxima Tchau 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 Tchau